Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos de volta! Eu trouxe aqui meu amigo e tirocinista Henrique Trinchak nessa noite para bater um papo com a gente. Mas antes, eu preciso, Henrique, fazer o... Deixa eu ver se você já sabe como é que faz. Quando a gente inicia a atividade aqui no YouTube, a gente tem que fazer uma tríade, conversar com a plenária, conversar com aqueles nossos telespectadores sobre o que eles precisam fazer no YouTube. Você já ouviu falar sobre isso? Rapaz, já! Já? Qual é a tríade no YouTube? O que a gente faz no YouTube? Como é que começa? Deixar o like, deixar o sininho... Legal o sininho e o quê? E comentar. Comentar. Eu ia falar se inscreva no canal, entendeu? Se inscreva no canal também, né? Ó, aqui nessa ponta lá, perto de Henrique. Deixa eu botar assim, ó Henrique. Peraí que eu vou botar aqui, ó. Tá vendo ali? Perto de Henrique, lá do lado dele, tem um logotipo. Só é clicar nele e você consegue se inscrever no canal. Aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo? Tem um sininho. Se clicar nele, você recebe todas as aulas e notificações do canal. E, se você gostar, dá seu like aqui embaixo também. Onde você pode fazer seu comentário, explicar e debater com a gente um pouquinho como é que foi a aula de hoje. Tá bom? Henrique, outra coisa também que eu queria falar contigo é... Nesse semestre, a gente retorna a mais uma aula aqui pelo YouTube, né? Eu não tinha feito isso ainda. A gente fez durante a pandemia, mas fora da pandemia, a gente não tinha feito. E hoje, a gente vai lançar o livro de um grande amigo, o Fernando Joaquim, lá da Paraíba. Professor da Federal da Paraíba. Professor de Direito Agrário e Direito Ambiental. Vem desenvolvendo... Professor do Programa de Pós-Graduação. Que vem desenvolvendo diversas atividades em prol do meio ambiente. E a gente vai lançar um livro. Você sabe que livro é esse? Qual é o livro? É Energia Eólica. A gente vai falar um pouquinho sobre o GE. A gente vai falar um pouquinho sobre energia limpa. Aí a gente interrogou, né? Energia limpa. As novas fontes de energia, dentre elas, a de energia eólica. Mas, para começar, eu queria saudar nossos alunos aqui, das turmas de direito ambiental. Dizer que esse lançamento está sendo feito em conjunto com o Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia, com o Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica do Salvador e minhas turmas de ambiental. E eu queria aqui fazer uma saudação à Maele. Daqui a pouco o Henrique vai colocando na tela todo mundo, viu? Não se preocupe. Maele, Aiane, Ricardo, Jennifer, Luciano, Cleiton, Rafael, Márcia, Roger, Anne, Marina, Sunshine, Anne, Rayane, Tayana, Neuvonete, Roger, Rafael, Rayane. Tem muita gente aí hoje, viu, Henrique? Mas vamos convidar o nosso palestrante de hoje, nosso convidado, o professor Fernando Joaquim, por favor. Deixa eu trazê-lo aqui para a tela. Professor Fernando, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pelo espaço, professor Taguri. A gente já tinha conversado sobre esse assunto há algum certo tempo, né? Como o professor Taguri falou, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da UFPB. Sou professor do curso de Direito. Minha área de atuação, basicamente, é Direito Agrário e Direito Ambiental, com interface com Direito Econômico e Direitos Reais. E nós, eu pesquiso, basicamente, o problema hoje das energias renováveis, com foco nos estados da Paraíba e de Pernambuco. Então, esse motivo está aqui. Eu vou dividir minha intervenção em duas etapas. Uma, eu vou falar um pouco do que eu estou trabalhando e da metodologia, que eu acho muito importante, como o trabalho tem sido feito. Então, claro, os detalhes... Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Fernando. Você vai fazer, vai dividir seu trabalho em dois pontos. Mas fala para mim de onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre energia eólica. A ideia surgiu das nossas caminhadas nas estradas da Paraíba e de Pernambuco. Surgiu há muito tempo atrás, em 2009. Nós andávamos muito pela Paraíba e pelas estradas de Pernambuco para desenvolver nossas atividades normais, de lecionar antes de entrar nas federais. e nos deparávamos muito com tralhas no meio do caminho. E isso nos despertou a atenção. Então, na verdade, o que nos despertou no contato com a energia eólica foi um problema muito simples, muito do acaso. De você chegar cedo, de buscar cumprir os horários, a gente nos deparava com tralhas no meio do caminho. E isso nos despertou o interesse em saber o que estava ocorrendo. Então, quando a gente se depara com um projeto de pesquisa, muitas vezes ele se dá a partir do acaso. E foi assim o acaso que surgiu. Então, quando nós nos deparamos com isso, o que aconteceu? A gente parava nas estradas e começávamos a questionar, a perguntar. E descobrimos que eram, na verdade, pais de torres de energia eólica. Pais de torres de aerogeradores. Então, a princípio, o que nós fizemos? Nós começamos a nos interessar, porque nós sabíamos que havia duas questões que despertavam o interesse de pesquisa, apesar de, inicialmente, era uma coisa mais trivial. Era o fato de, primeiro, que todo o impacto das evoluções tecnológicas nas forças produtivas do capitalismo, ele sempre leva ao aumento da taxa de exploração da força de trabalho. Isso era uma pista. A segunda pista era que boa parte desses investimentos, ou quase todos eles, era a partir do capital estrangeiro de investimentos, de grandes empresas estrangeiras. E, historicamente, o subdesenvolvimento dos países latino-americanos, ele se dá a partir do controle tecnológico do capital estrangeiro de investimentos nas forças produtivas. Então, nós tínhamos dois elementos que nos despertávamos a investigar o problema da energia eólica. Então, espera aí, que eu vou... Daqui a pouco, eu vou deixar você sozinho na tela, viu, professor Fernando? Para você falar um pouquinho sobre o seu livro, sobre a sua pesquisa. Mas eu tenho várias dúvidas aqui. Eu e o Henrique, a gente estava discutindo sobre o seu livro. E a outra dúvida que a gente tinha aqui é... Então, o Nordeste... A gente escolheu o Nordeste para implementar as grandes áreas de energia eólica por sua tradição, pelo seu potencial, ou porque existe um outro elemento aí que você traz no seu livro que deve ser considerado? O livro, ele traz vários elementos. Agora, claro, a instalação dos parques, ele se dá em função do amarecimento tecnológico da sociedade. Ou seja, para que essas torres funcionem, elas gerem eletricidade, que possa ser comercializada em grande potencial, é necessário que elas estejam localizadas em áreas com ventos com pelo menos sete metros por segundo. Então, o Nordeste e o Sul do país são as áreas que esses ventos têm essa velocidade. Então, nós vamos encontrar isso onde? No Nordeste, nas regiões de Serra. Pernambuco, no Plonauta do Mamborema, parte da Paraíba também, e no litoral do Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe. Nós temos também áreas na Bahia. Então, claro que o Nordeste e o Sul do país, ele apresenta condições geográficas capazes de que esses geradores transformem o vento em energia elétrica em uma mercadoria capaz de ser transacionada, negociada no mercado. Então, claro que a escolha do Nordeste se dá particularmente por essas características. Então, já que você trouxe todos esses elementos, Henrique, vamos deixar o professor Fernando na tela sozinho, e daqui a pouco a gente retorna para fazer algumas perguntas para ele, tá bom? Professor Fernando, eu acho que 15 minutos, 20 minutos, o que você acha? Perfeito, perfeito. Perfeito? Eu vou deixar você sozinho para você falar um pouquinho dos dois pontos que você quer tratar. A gente está aqui perto de você, qualquer coisa pode falar com a gente que a gente volta para a tela. E, ao final, a gente vai fazer mais debates com você que eu tenho um monte de perguntas. Eu sei que Henrique também, tá bom? Perfeito. Bem, pessoal, então, veja só. Antes de eu entrar nessas questões metodológicas, eu queria dar uma apanhada um pouco do que nós verificamos nas nossas pesquisas. O que nós verificamos é o quê? É que a expansão dos parques eólicos, particularmente na Paraíba e em Pernambuco, tem sido feita com grande aporte de investimento, de capital estrangeiro de investimento, e a partir de um viés de desapossamento dos agricultores no semiárido. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que grandes empresas estrangeiras, elas vão, compram ou adquirem a posse, os direitos de exploração sobre a posse da terra, desses agricultores, a prazos longos, 30, 40, 50 anos, renováveis, para um período extensivo, automaticamente herdeiros, através de um pagamento, que, ao nosso ver, ele está aquém da renda oferida da empresa, são pagamentos que chegam a 0,8%, a 1,5% sobre o faturamento, com restrições de uso, sem direito de indenização, e com uma série de cláusulas, de regi, de sigilo nos contratos, em que dificultam um pouco a negociação e a circulação da informação. Então, nós temos um problema que envolve controle de terra, da posse da terra, por grandes empresas estrangeiras, que passa por pagamentos mínimos aos agricultores, que envolve restrições de uso e contratos a longo prazo, de tal forma que verifica-se quase que uma perda na prática do direito de propriedade, e uma modificação na estrutura do campesinato, no sentido da sua transformação em mero rentista. Então, no livro nosso, vocês vão encontrar uma série de capítulos que vão abordar cada questão dessa. Então, a nossa direção, ela não é na direção de, obviamente, de rejeitar a energia eólica, muito pelo contrário, é discutir as relações de produção. E a conformação jurídica disso, ou seja, o que nós percebemos é que é fundamental uma modificação no marco jurídico que trata da energia renovável como um todo, e não só eólica, no sentido de assegurar os interesses dos agricultores, limitar prazos de contratos, aumentar os pagamentos, garantir restrição de uso, impedir a cláusula de sigilo, no sentido de garantir uma melhor participação dos sindicatos, das entidades campesinas no processo de negociação. Basicamente, o livro vai tratar desses assuntos. O problema, claro, das energias renováveis, ela não envolve apenas a necessidade de uma diminuição na emissão de carbono. mas, sobretudo, envolve a necessidade de garantir um desenvolvimento social justo. É claro que, além desses efeitos, a gente percebe certos impactos ambientais na região, sobretudo nas audiências públicas, nas manifestações das entidades sociais. Nesse processo todo, nós acompanhamos essas audiências, verificamos se as compensações ambientais e sociais, elas são aquém, efetivamente, daquilo que grandes corporações privadas podem assegurar. Eu poderia passar várias horas tratando de cada ponto desse. Eu acho que, talvez, nos debates, a gente possa explorar mais. mais eu quero dizer é o quê? É que, veja só, eu vou voltar àquele ponto que eu estava falando quando o Tagore me perguntou sobre as motivações que nos levaram a gente para chegar a esse tema. Como a gente está em uma turma de pós-graduação, eu sempre acho que é interessante a gente discutir a forma como o trabalho foi realizado. muitas vezes a gente tenta trabalhar a questão do conteúdo, etc., numa intervenção dessa agora, por exemplo. Mas é interessante a gente também discutir como o material foi trabalhado, como é que a gente chegou nessas conclusões à medida que a gente foi trabalhando. Como eu tinha falado, esse livro foi lançado esse ano, mas, na verdade, nossas pesquisas vêm desde 2009. E ela vem passo a passo. ela parte de um problema conjuntural, pessoal, e ela vai adquirindo, e nós vamos somando os elementos à medida que a gente vai pesquisando. Então, quando nós levantamos, partimos dessas pistas, o impacto da evolução tecnológica, aumenta a taxa de exploração da força de trabalho, e toda a penetração do capital a xandeira de investimento, quando ela não é, digamos assim, regulamentada, quando não é, digamos assim, apoiada ou fiscalizada ou flexionada pelo Estado Nacional, ela aprofunda o subdesolvimento, era, na verdade, um indicador que havia problemas, que poderia haver problemas na expansão desses parques eólicos. E aí, o que aconteceu? Nós resolvemos começar a levantar dados. como vocês levantam, certo? Quando vocês estão estudando. Abrimos programas de computador, começamos a circular informação e a catalogar. Isso foi em 2009. E fomos cuidados de nossa vida. Nossa vida é acadêmica. Vemos um grupo de pesquisa. Naquela época, eu era professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Quando chega em 2015, nós recebemos novas informações vindas do agréstico de Pernambuco, de movimentos sociais que estavam, digamos assim, se levantando contra a preocupação com o impacto ambiental desses parques eólicos. E aí foi quando nós começamos a montar uma equipe mais organizada a partir dos dados que nós estávamos levantando para investigar esses parques. E aí começamos a ter contato com os movimentos sociais que estavam enfrentando movimentos campesinos. E começamos também a somar e levantar mais dados. Fizemos uma... Começamos a compor com outros professores, sobretudo, particularmente, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Departamento de Ciências Sociais, e começamos a fazer reuniões para analisar e começamos a ter contato com os primeiros contratos. Logicamente, nós não tínhamos muita informação, era necessário estudar o caso. Quando você pega um objeto de pesquisa, muitas vezes, não é suficiente você estudá-lo e ter o objetivo determinado. É fundamental você ter uma racionalidade adequada, uma metodologia de análise adequada. E nós precisávamos ter uma metodologia adequada, um critério de decidibilidade. Então, nós começamos a estudar as teorias da ecologia política, Clef, etc. E percebemos que havia uma certa deficiência nessas concepções porque elas, digamos assim, não consideravam a teoria do valor do trabalho. Elas desprezavam o elemento da crítica e da economia política. E aí, nós sentimos necessidade de estudar a crítica e a economia política do ponto de vista da teoria crítica moderna. Onde essa teoria crítica estava? Ela estava na teoria do valor do trabalho. Então, foi necessário um adorçamento teórico que levou muito tempo, levou alguns anos. de 2015, a partir de 2015, nós começamos a nos debruçar a estudar isso aí e nós só fomos propor o nosso primeiro projeto de extensão em 2019, a partir do abasamento teórico. Esse projeto de extensão estava focado em Bonito, basicamente, no Agreste de Pernambuco. Ele, na verdade, envolvia metodologias participativas, ferramentas metodológicas de participação social, nos momentos sociais do enfrentamento dos parques eólicos. Bem, e aí, o que nós fizemos? Nós começamos a levantar teses, dissertações, toda a bibliografia mais que estava ligada ou que nos permitisse, digamos assim, uma melhor compreensão dessas ferramentas. Como a gente enfrenta uma tese doutorado ou uma tese mestrada? foi necessário, digamos assim, pensar na equipe que iria ser montada. Então, nós precisávamos, o que? De definir uma equipe de trabalho, uma equipe de direção e um corpo dissente capaz de dar resposta àquilo que nós estávamos pesquisando. Então, essa equipe, ela foi montada com professores da UFRPE, professor Leonardo Cisneiros, eu, da UFPB. Posteriormente, nós, esse projeto, ele foi somado com a professora Marcela Batista, que é professora de direitos humanos e operava na Espanha. Posteriormente, veio o professor Damian Compena, da Universidade de Oviedo, da Espanha, e, a partir do projeto de extensão, nós abrimos um projeto de pesquisa na UFPB, justamente investigando a questão dos contratos da renda da terra e da melhorização fundiária. Nós percebemos que, nesse processo todo, o elemento chave era o quê? Era a renda da terra. As questões ambientais, elas estavam ligadas ao quê? Com o processo de apropriação da força de trabalho dos agricultores por grandes corporações multinacionais de energia eólica. Nós percebemos que havia o quê? Um processo paulatino de reconcentração fundiária no semiárido, tal qual foi experimentado na década de 70, com a penetração do agronegócio no campo, que praticamente extinguiu o campesinato. E estava na mesma coisa, só que, dessa vez, se dava a partir da posse, não era a propriedade que o camponês perdia. Ele perdia os direitos de exploração sobre a posse, considerando isso a longo prazo, prazo de 50, 30, 40 anos. E isso, logicamente, acabava modificando sua condição social. Ele deixava de ser agricultor para ser um mero rentista, um mero sobrevivente de aluguéis, um rentista de quinta categoria, de quarta, recebendo aluguéis ínfimos. Claro que a condição social no semiárido, ela estimulava o quase que compelir esses agricultores a celebrar esses contratos. Muitos não tinham conhecimento, não eram assistidos por advogados adequados e acabavam por, digamos assim, distração, não levando em consideração as consequências disso. Percebemos também que havia alteração ou prejuízo do ponto de vista previdenciário, no sentido de perder a condição de agricultor de segurado especial. Claro, essas questões demandavam uma equipe. Nós tínhamos que escolher essas pessoas. Essas pessoas, obviamente, elas não poderiam, elas teriam que ser pessoas que desse cabo da visão multidisciplinar que envolvia a questão. Então, a energia eólica, o tema que a gente estava trabalhando era um tema que não era suficiente ter profissional de direitos. Precisavam de sociólogos, de economistas, de pessoas na área de direita ambiental. Posteriormente, entrou o Taldo em Farias, no projeto. Depois, o professor João Zapata, que é um colombiano da Universidade de Boaventura, na Colômbia. Mas, ainda assim, nós precisávamos definir claramente a racionalidade a ser trabalhada. Então, o critério metodológico. Quem vai nos permitir isso, quem vai nos fornecer essa análise que a gente pudesse compreender, na verdade, de forma profunda, o problema da expansão eólica era o quê? Foram as teses da professora Mariana Traude, que trabalhava na perspectiva de Marx, de Dave Harvey, a questão do desapossamento ou da acumulação de capital por dispossessão. Então, com isso, nossa tarefa inicial estava preenchida. Nós tínhamos um objetivo a ser assegurado, tínhamos as pistas para fazer nossa pesquisa, tínhamos o tema a ser trabalhado, tínhamos o material humano, ou seja, o material de direção, os professores e um projeto de pesquisa e começamos a recrutar os alunos. Como é que foi esse recrutamento? Esse recrutamento foi através da análise de currículo. Nós não tínhamos condições de exigir uma prova, um conhecimento específico, um tema novo. Então, como é que a gente selecionou os alunos? Ao invés do currículo, da disponibilidade de tempo e da capacidade de trabalho. E assim, nós montamos um grupo de pesquisa com alunos e graduação tanto do Departamento de Sociedade como do Departamento de Direito com alunos de pós-graduação do nosso programa de pós-graduação de Ciência Jurídica, mestrado e doutorado, e com os professores. Como é que foi o sistema de trabalho? Nós precisávamos nos assinorear do conhecimento teórico, não só das questões mais da dogmática jurídica que envolve a legislação, etc., etc., que envolve os parqueólicos, mas também do domínio da crítica à economia política. Implicava o quê? saber bem a questão do valor, do valor de uso, do valor de troca, do mais valor, da força de trabalho, da financiarização do capital fictício, ou seja, das categorias metodológicas que nos possibilitassem analisar isso. Por que tudo isso? eu estou falando? Porque o processo de expansão dos parques, olha, ele se dá dentro de um contexto de financiarização do capitalismo, se dá num contexto de expansão dos fluxos de capital dentro do processo de desregulamentação das barreiras que levam à circulação do capital e da interação do capital produtivo com o capital financeiro. vocês sabem muito bem o quê? Por exemplo, que no bolso desses parques, a gente percebeu o quê? Que havia grandes fundos de investimento cujo objetivo, na verdade, era compensar créditos de carbono. Fundos de pensão mantidos por trabalhadores da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, cujo objetivo, na verdade, era a compra de terra em larga escala, acumula-se a terra e a compensação desses investimentos em crédito de carbono. Então, havia um problema geopolítico aí. Sobretudo, também, o que de compensar ou fazer frente à futura escassez de petróleo e do lastreamento disso em cima do equivalente universal, que é o dólar. Então, havia, nesse processo também, um rearranjo da forma de manifestação do capitalismo global. A partir do fortalecimento ou de tentar conter o enfraquecimento do dólar enquanto equivalente de inversão na troca de mercadorias. Não era só uma questão ambiental. Não era só uma questão, aparentemente, do senso comum, que era de você trabalhar a questão da redução dos impactos ambientais. Obviamente, que as usinas de energia eólica geravam um dólar ambiental bem menor do que uma usina termoelétrica. Mas, a gente sabe que o senso comum sempre esconde a realidade empírica como ela ocorre. e o que na verdade ocorria também em cima disso era o quê? Não era só uma questão de troca de matriz. Era um problema de reconfiguração da disputa entre as grandes potências pelo controle dos fluxos de energia. Então, veja, nós precisávamos nos assenorear como é que a gente ia entender isso? Através dessas categorias. Que categorias eram essas? Categoria, como eu falei a você, era preciso entender o quê? Como é que usava o processo de valorização da mercadoria? Como é que isso chegava como um valor de uso, era transformado como um valor de trocas? Como se isso gerava um mais valor e era convertido num plus sobre esse mais valor a partir da exploração da força de valor. Como é que isso se realizava na prática? A gente percebia o quê? Que a peça fundamental nisso eram os contratos. Então, havia um forte viés jurídico que não era muito, era nem que elegeciado, inclusive, na análise que nós vivíamos, que era que são os contratos. Os contratos eram a peça central nesse processo. as empresas não vivíamos jamais conseguir se apropriar da terra, pagar menos, impor uma restrição de uso ao agricultor, reduzir o número rentista sem que isso não fosse materializado no instrumento jurídico contratual. A gente percebia o quê? Que nesse processo todo se utilizava muito o Estatuto da Terra, mas não é percebido o contrário. O Estatuto da Terra, historicamente, vocês sabem, ele foi feito para proteger o arrendatário, mas as empresas elas figuravam como arrendatárias, elas não figuravam mais como arrendaduras. No semiárido, no interior da Paraíba de Pernambuco, a realidade, nós temos o quê? São pequenos agricultores arrendando suas terras para grandes corporações privadas, internacionais. e isso acabavam o quê? Só que o Estatuto da Terra foi feito para proteger na sua configuração original o arrendatário, considerando ele como o camponês mais fraco, só que dessa vez era o contrário. havia um desvirtuamento da função do Estatuto da Terra nessa perspectiva. O que acabava o quê? levando a captura da renda da terra totalmente por grandes empresas à custa de pequenos agricultores. A situação de pouco subsídio de agricultura que nós experienciamos nos últimos anos favorecia, estimulava ou até compelia os agricultores a assinar esses contratos. Nós assistimos muitos depoimentos que os agricultores exigiam justamente isso. Olha, eu consigo o que eu gasto para produzir um boi, certo? É maior, é melhor eu assinar um contrato e montar um aerogerador mesmo, certo? Sabendo que eu poderia receber muito mais. Mas é melhor isso do que o gasto que eu vou ter para engordar uma roupa de boi. Tal era a situação. Então, não nos parecia muito justo jogar isso nas costas dos agricultores. Pessoas que têm filhos para sustentar, que trabalham dia e noite, que sofrem condições pesadas na produção, não são grandes produtores, não são grandes, não é o agronegócio ali. Então, não era razoável nós acharmos que os agricultores não deveriam assinar. Seria muito simples a gente chegar e dizer não assine os contratos. Como é que, certo, alguém que não vivencia essa realidade poder dizer isso? mas nós precisávamos analisar isso para fornecer elementos para os movimentos sociais. Então, veja, como é que nós precisávamos dominar essas categorias e foi assim que nós fizemos. Nós dividimos o projeto em quatro meses, ou melhor, em um ano, dividido em quatro períodos e três meses. Um período nós iríamos dominar bastante, tentar nos assenhorar do bilancial teórico. Nesse período nós convidamos especialistas, fizemos várias reuniões com pessoas que tinham conhecimentos especializados na área, porque nós não tínhamos e nós precisávamos conhecer bem essas categorias. Nós chamamos de economistas, sociólogos, pessoas de movimentos sociais, pessoas na área de biologia, para a gente poder entender o processo como se dava. Engenheiros, dialogamos muito com as áreas de engenharia. E, ao final desse período, os alunos eram compelidos o quê? Eram estimulados a entregar projetos de artigo. Projetos de pesquisa. Título, um índice e uma página contendo um resumo onde ele iria dizer basicamente aquilo que ele iria pesquisar sobre a temática que nós estávamos estudando. E aí, o quê? Nós fazíamos um novo ciclo de reuniões a partir desses pré-projetos de artigo. E a tarefa era o quê? Transformar esses projetos de artigo em resumos expandidos ao final de três meses. Ao final desses três meses, na entrega dos resumos expandidos, nós realizamos eventos, nós realizamos um seminário internacional sobre financiarização e energia eólica. Convinamos especialistas da Espanha, do México, e também colocamos nossos alunos e nossos pesquisadores para apresentar seus trabalhos e suas conclusões parciais. A partir desse seminário, nós iniciamos um novo bloco de reuniões em que a tarefa era o quê? Era transformar os resumos expandidos em artigos completos. E aí, nós fizemos um novo ciclo de reuniões. Então, isso consumiu um ano. Claro que não foi um ano que nós tivemos um projeto que vinha desde 2019, que foi para a distensão. Então, nós acumulamos de verdade uma certa gordura. E incorporamos outros pesquisadores. A professora Mariana Traude, cuja tese, o livro dela foi fundamental e a leitura obrigatória para quem quer entender a energia eólica. Claro, estou fazendo propaganda aqui do meu livro, mas assim, o nosso livro, ele foi um desdobramento das pesquisas da Mariana, a partir da racionalidade que ela oferecia. A crítica à economia política a partir das teses do Marx e do David Harvey, que para nós foi fundamental para entender o processo. Claro, nós estudamos bastante as questões mais jurídicas que envolviam de legislação, etc. Mas, essas categorias transdisciplinares, elas foram decisivas. Então, veja, nesse processo todo, nós tínhamos que fazer reuniões semanais. Por quê? Porque, por mais que o aluno tenha, ele seja um aluno excepcional, ele conseguir estudar sozinho, ele tem tempo no mundo, mas, assim, o amadurecimento, ele se dá a partir da outra idade. Ele se dá de maneira, ele se dá com o outro. Nós não conseguimos amadurecer estudando sozinhos, por mais que você seja um aluno excepcional. Então, as reuniões eram necessárias para isso, para garantir uma socialização e permitir um amadurecimento coletivo. não era suficiente ter reuniões quinzenais mensais. O aluno que falta a reunião semanal é o que vai faltar a reunião mensal. É a experiência que a gente viveu. Naquele processo lá atrás de 2009 para 2015, que nós começamos a testar várias coisas. Então, nossas reuniões necessariamente foram semanais. E eram reuniões que tinham que envolver o pessoal da Espanha e do México. E outros profissionais. Senão, elas tinham que ser feitas pela manhã. Elas não podiam ser feitas à tarde, enquanto o fuso horário. Eram feitas de 10 às 12. Reuniões objetivas. A partir do material que nós estávamos trabalhando. Dentro daquele processo todo. Reuniões a partir de conteúdos gerais, depois reuniões a partir dos projetos de artigo, depois reuniões a partir dos resumos no processo de transformação dos resumos expandidos em artigos completos. Então, esse processo foi seguido rigorosamente. Nós não tivemos períodos onde nós não tivemos um ou outro, não sei as férias, que nós não tínhamos reuniões semanais. E essas reuniões eram online, elas não eram presenciais. Claro que, nesse processo todo, foi necessário o quê? Ter o conhecimento empírico. Então, a partir da produção dos resumos expandidos, nós tínhamos previsões de fazer trabalhos de campo. Então, nós fizemos várias visitas aos parques eólicos. Fizemos isso durante o período de 2021, em 2021, 2020. Participamos de audiências públicas, levamos os alunos a verificar os parques. E não foi um processo simples, porque, assim, visitar os parques implica o quê? Implica a gente ter toda uma logística. Os parques são lugares perigosos, porque envolvem torres, tudo. Não podia levar os alunos sem isso, antes verificar as condições de segurança. Então, tivemos que fazer uma série de visitas sozinhos para verificar as condições de segurança e só parte da verificação disso é que nós íamos levando os alunos, levando os em grupos pequenos. Conseguimos financiamento no edital que nos possibilitasse, que possibilitava a gente passagem e fizemos umas dez visitas de campo. visitas sozinhos com a nossa equipe e visitas também com os homens sociais, a partir das audiências que eram realizadas. Basicamente, essas visitas se concentraram em Bonito e, no eixo, São José do Sabugi, Junto do Ceridó e Santa Luzia, certo? Terana, Paraíba. Bonito, em Pernambuco, uma área Bom Jardim, Belo Jardim ali, Lagreche, e também nesse Triângulo da Paraíba, além do de Cuité e Picuí. Lá, na Paraíba, tinha um parque já instalado no litoral, mas esse nós não deixamos para depois. isso. E os alunos, como é que isso era feito? Os alunos iam, eles observavam, nós tínhamos duas sistemáticas, uma sistemática de observar o raciocínio lógico de tudo que estava ocorrendo, ou seja, do conteúdo que nós estávamos processando e também os aspectos psicológicos. Então, nós devíamos os alunos em grupos, alguns observavam os aspectos psicológicos daquilo que ele estava observando e outros as questões mais de conteúdo. E a gente convertia isso no relatório e levava para as reuniões e discutia isso nas reuniões. Então, esse processo ele se deu dessa forma e assim a gente foi levantando os dados. Precisávamos verificar as bases da ANEEL. Então, tínhamos que entrar na base de dados da ANEEL e levantamos muitos dados também na base da ANEEL. E isso serviu para ir se montando os artigos. Os artigos se montados assim. Claro, nós precisávamos ter uma unidade muito grande em relação aos professores do grupo de pesquisa. Não é necessário uma unidade sobre as categorias metodológicas. Para os alunos que a gente estava em formação, isso era bem, era mais flexível do ponto de vista digamos assim da compreensão. Certo? Mas como nós éramos orientadores, nós precisávamos ter o domínio e a unidade entre nós sobre isso. Então, não poderia haver digamos assim racionalidades diferentes que não passasse por essas categorias que eu falei para vocês ainda pouco. capital fictício, renda da terra, financiarização, mercantilização da propriedade, não é? Valor de troca, valor de uso. Isso precisava ser bem traçado. Porque um grupo de pesquisa é isso. Um grupo de pesquisa não é você ter um tema que você estuda e ter um objetivo. É necessário fundamentalmente você ter a racionalidade. E aí o livro foi produzido. Claro que isso demorou a revisão desses processos e isso foi um processo que envolveu a revisão. Ele teve que revisar esse material. Todos os artigos foram acompanhados, foram orientados. Nós tivemos que fazer umas quatro, cinco revisões. A escolha de editora ela seguiu critérios de divulgação. Não foi uma tarefa muito simples. Foi um processo que gerava debates e discussões do ponto de vista de dar resposta aos problemas metodológicos. Problemas teóricos e problemas práticos de se resolver isso. Nós produzimos 20 materiais. Esse livro aqui envolve os primeiros dez. Esse livro basicamente é um livro focado nas questões da Paraíba e de Pernambuco. Os outros dez materiais são dos materiais mais gerais que está sendo publicado no próximo ano e que envolve o segundo livro. Claro, nós poderíamos muito bem fazer a publicação inversa. Trabalhar primeiro o material mais geral e depois publicar o trabalho mais específico. Mas nós achamos que era melhor do ponto de vista da resposta logo às provas que nós estávamos enfrentando na Paraíba e Pernambuco publicar logo o material relativo às questões mais específicas. Então, estou falando isso para vocês porque, assim, o que os alunos aprenderam nesse processo todo? A maior lição que eles aprenderam não foi bem sobre a energia eólica, nem sobre as questões jurídicas. Foi muito mais a formação humana, ou seja, de entender o que? como é que se trabalha uma pesquisa científica e como é que na vida profissional a gente pode enfrentar os obstáculos. Por quê? Porque nós tivemos várias dificuldades imensas que nós poderíamos muito bem desistir de tudo isso aí. Nós tivemos uma pandemia pela frente, nós tínhamos dificuldade de financiamento, nós tínhamos dificuldade de organização, digamos assim, da estrutura do grupo de pesquisa, que não era coisa simples, um dos professores nossos, o professor Leonardo do Cisneiros, ele faleceu no meio do caminho, ele teve um infarto logo no início do projeto. Só para você ter uma ideia, o Leonardo do Cisneiros, ele era, digamos assim, elemento central do projeto. Ele, basicamente, fazia a mediação do nosso grupo de pesquisa com os movimentos sociais. E ele, basicamente, distribuía toda a pesquisa de campo que havia entre nossa e com os movimentos de agricultores. Leonardo, ele tinha os dados bem, nós tínhamos plataformas onde nós armazenávamos esses dados e que o falecimento dele, nós tivemos dificuldade de ter acesso a essas plataformas. Nós precisamos de refazer toda a reengenharia do processo. No bolso das pesquisas, nós descobrimos que havia elementos suficientes para nós oferecermos uma denúncia junto com o Ministério Público Federal e Federal. E assim foi feito. Nós reunimos os movimentos, os sindicatos de agricultores, fizemos reunião com o Ministério Público e encaminhamos, demos conhecimento, entre as suas questões, que estávamos a partir de uma demanda dos movimentos sociais. Ou seja, os movimentos sociais eles entraram, nós oferecemos suicídios a eles, do ponto de como enfrentar isso. Então, assim, para os alunos foi uma, a principal lição foi uma lição profissional, ou seja, de como enfrentar questões que precisam dar respostas independentemente da temática que nós estávamos estudando. Foi um presente, né, professor? Foi um... Foi um... Eu estava aqui escutando você falar e a turma também. Acho que foi um presente para os alunos, né? ou seja, você conseguiu fazer uma atividade dentro do seu programa, mobilizou os alunos, de professores, conseguiu financiamento, fez pesquisa em loco, publicou e divulgou o seu trabalho. Isso aí é a meta de todo e qualquer pesquisador. então, eu vou lhe dizer em nome aqui da UFBA, da UFSAW, que você está de parabéns, você está de parabéns pelo trabalho, pela coletânea, né? E que eu vou aproveitar esse momento, que a gente vai fazer uma... Eu vou lhe devolver a palavra, eu vou lhe devolver a palavra agora, que logo depois a gente vai fazer uma série de debates, de perguntas contigo, para a gente entender um pouquinho como é que foi a elaboração e todo esse conhecimento. Mas fique à vontade, professor. Sim, tem muito mais coisas que eu poderia tratar aqui, mas a gente tem um tempo curto, mas a gente vai trabalhar nos debates e a gente vai aprofundando. Mas eu acho importante o trabalho assim, isso é metodológico, muitas vezes a gente acha que um livro, ele é um remendo, cada um pede óleo e fulano, me dá um artigo sobre isso, a gente junta tudo, não foi desse jeito que isso foi feito, isso foi um processo onde houve um madrugamento muito coletivo, inclusive do próprio corpo de síntese, os professores que estavam envolvidos. Vondade, professor. Eu vou aproveitar, a Maiana chegou aqui, Maiana me orientando também no mestrado aqui na UFBA, a gente está com dois representantes, um da UFBA e um da UXAL, professor Fernando, e eu vou começar, eu vou começar a primeira pergunta, mas vou dizer como é que a gente vai fazer a metodologia dessa parte agora. A gente vai fazer perguntas pequenas, a gente vai fazer uma pergunta, peraí, peraí, eu peguei meu filho pequeno agora aqui, a gente vai fazer perguntas com respostas curtas, professor Fernando, o que a gente está pensando em fazer agora nesse momento. Eu brincava que é uma espécie de pinga-fogo, a gente faz perguntas e tenta responder elas com um minuto, dois minutos de resposta, no máximo. E a primeira é como é que você reuniu tantos temas na área do direito ambiental e do direito agrário, por exemplo, contratos, renda da terra, regularização fundiária, energia eólica. Como é que a gente pode, em poucas palavras, você explicou para a gente nesse momento, mas como é que a gente pode entender isso e compreender se fica parecendo que a energia eólica traz mais malefícios do que benefícios. Tenta explicar isso para mim em até dois minutos, professor. veja só, nenhuma coisa nem outra, certo? A questão aqui é o seguinte, a questão é que a relação de produção, não é? Ela aparece juridicamente na energia eólica, nos contratos, certo? E na regularização fundiária, ou seja, o proprietário, para ele ceder a posse, ele precisa ter a propriedade regularizada. logicamente, isso vai ser, isso, o contrato, digamos assim, ele vai necessitar disso para ser celebrado. E, claro, que isso é feito junto, muitas vezes, as próprias contratuais, elas já estipulam, já, a perspectiva da regularização. A renda da terra, veja, ela é, digamos assim, obtida pela empresa a partir da exploração da propriedade, mas a custa do agricultor. É uma transferência do que a gente entende por renda da terra. O que a gente entende por renda da terra? A renda da terra é arbitrada, geralmente, pelo arrendador, que, no caso, seria o agricultor. Mas, acaba que, o que a gente percebeu, percebe que está sendo o contrário, ela está sendo arbitrada pela empresa, através da fixação de aluguéis ínfimos. Mas, obviamente, que o ganho dessas empresas na venda da eletricidade, veja só, ela é muito maior do que aquilo que é repassado pelo agricultor. Então, é isso que nós estamos, essa é uma das questões que nós estamos questionando, questionando, e essa é uma questão que, para nós, ela é central. E ela está muito ligada, também, e ela explica, muito também, os impactos ambientais, no sentido da sua extensão. Ótimo. Que ela é cidade um bojo da exploração do agricultor. Ótimo, ótimo. Calma que a gente vai chegar a esse debate também. O Henrique, ele fez alguma... Henrique, eu vou passar para você, depois para a Maiana, cada um faz uma pergunta, o professor vai respondendo para a gente deixar esse debate incrível. Oi, professor. Boa noite, tudo bom? Eu queria fazer umas perguntas aqui para o senhor, e eu anotei primeiro uma aqui, de que forma que seria possível se estabelecer uma regulação do setor dos parques eólicos, principalmente no Nordeste, considerando os modos de viver e de fazer da população nordestina buscando o equilíbrio negocial? Olha, nós temos, no livro, nós abordamos isso. Nós achamos o seguinte, primeiro, é necessário repensar a questão dos prazos contratuais. Nós não podemos permitir que os contratos sejam feitos a prazos longos, 30, 50 anos, renováveis automaticamente, extensíveis aos herdeiros. Nós não podemos permitir, isso tem que ser revisado. Segundo, qual prazo seria? Bem, pode ser um prazo menor, é importante fundar, mas nós não podemos, nós pensamos, talvez, em três anos, mas nós não podemos admitir contratos a prazos longos. Nessa configuração eu falei. Segundo, a questão dos pagamentos. Você pegar na Espanha, por exemplo, os contratos, eles oferecem 6% sobre o faturamento de cada aerogerador. Aqui é 0,85, 1,5%. É necessário rever isso. É necessário acabar com as clausas de sigilo e garantir a participação das entidades campesinas na negociação contratual. com forma de garantir, digamos assim, uma melhor posição de negociação dessas comunidades. Também é garantir indenização pela restrição de uso. As propriedades, elas sofrem restrição de uso quando elas têm os aerogradores instalados. puxando segurança. É necessário garantir indenização a esses agricultores. Isso não é feito. Um outro fator é o quê? É que boa parte desses contratos, nos contratos que nós analisamos, eles oferecem multas vultosas aos agricultores em caso de rescisão contratual. Mas a mesma coisa não é feita em relação às empresas. E, por fim, é necessário pensar do ponto de vista e a participação do Estado é fundamental a questão das compensações sociais e ambientais na região, que vai variar de região para região e de acordo com a comunidade local. A gente tem notícias de ruídos nas pás, de prejuízo em relação à circulação da fauna local. Então, são questões também de geração de empregos ou de penências econômicas mais permanentes na comunidade. Nós estamos falando, pessoal, de grandes empreendimentos sentados em bilhões de dólares que estão chegando no semiárido e estão querendo deixar uma íntima parte para a comunidade local, para os agricultores. mas, veja só, elas estão vendendo energia elétrica que é produzida em cima das terras desses agricultores. Então, isso é necessário rediscutir. Essas direções que eu falei para vocês, nós tratamos no livro. E é um caminho para se discutir um novo marco regulatório. Porque o marco regulatório é um marco que recomponha os interesses dos agricultores. E também garanta um suporte a superar o nosso subdesenvolvimento. Então, isso, obviamente, isso tem que ser feito com a flexão do Estado. Eu vou agradecer e vou passar para a Maiana. Obrigado. interessante, professor. Primeiro, parabéns pelo livro. Eu gostaria de saber um pouco sobre as pesquisas de campo que o senhor comentou. Quais foram as principais dificuldades da execução dessa pesquisa de campo e quais foram os principais resultados também? Veja só, interessante sua pergunta. Nossa preocupação era o quê? Era nós tínhamos várias preocupações. Uma delas é entender a lógica dos parques, entrar nos parques. Então, a gente fez esse trabalho de campo, ele envolveu uma pessoa de observação, ou seja, entrar nos parques, ver os aerogeradores, conversar com a comunidade, ouvi-la do ponto de vista, ouvi-la de maneira despretenciosa. claro, de maneira sincera, verdadeira, mas ouvi-la. Examinar participar das audiências públicas e das reuniões das comunidades, fazíamos parques e com as empresas. Nós tivemos contato com as empresas, nós conversamos com as empresas, inclusive nas próprias comunidades. Nós fizemos reuniões com os sindicatos rurais, onde estavam também presentes as empresas, através de seus advogados, seus técnicos. Então, isso foi dividido paulatinamente ao longo de dois anos, ou seja, nós fizemos uma visita em janeiro de 2020, fizemos uma visita em 2020, depois uma série de oito visitas, ou nove visitas durante o ano de 2021. Uma em janeiro, outra em fevereiro, e a todas as outras entre agosto e dezembro. Porque era necessário balizar as empresas de campo com a maturidade teórica dos alunos e também o avanço dos trabalhos, ou seja, era necessário ter essa harmonia, porque não adiantava a gente fazer pesquisa de campo se os alunos não tinham dominado as categorias teóricas, ou nem tinham iniciado as pesquisas, porque isso não ia levar a resultado muito, era necessário a gente à medida que eles fossem amadurecendo também e também tendo contato com a experiência prática. Então, como é que fazia? A gente ia nos lugares, obviamente, a gente estudava antes a localidade, reservávamos os hotéis, falávamos com as entidades locais, a igreja, a Comissão Pachoral da Terra, que entidades eram essas? A Comissão Pachoral da Terra, o CERSA, que é o centro de estudo, uma ONG chamada de Centro de Estudos de Energias Renováveis, sindicatos rurais, a FETAG local, o MST local, ONGs locais que atuavam, atores, ou seja, personalidades, nós tínhamos o Café Cultura, que era uma entidade que atuava ali em Santa Luzia. Aproveitávamos também a movimentação dessas entidades na região, ou seja, nós aproveitávamos também, ou seja, o seu movimento para também ir participando das atividades, o movimento de mulheres locais, e também essa pessoa, digamos, se deu também através da análise das bases de dados da ANEL e de contatos com as empresas. então isso não foi um processo, isso foi um processo que exigia uma logística, porque nós tínhamos que ter o cuidado com os alunos, certo? As estradas, as estradas de terra, nós tínhamos que entrar em estradas vicinais que eram 100 quilômetros de terra, eram 70, 80 quilômetros de terra. E ficam localizados aonde esses parques, professor? Quais são as diferentes regiões? Hoje, o eixo na Paraíba está entre Santa Luzia, São José do Sabugi e Junco do Ceridó. Então, esses três, nós fomos. Fomos também em Picuí e em Cuité. Fomos em regiões em que os parques não estavam instalados, mas as empresas já estavam indo lá, instalando torres nanométricas para medir os ventos, certo? E ver o processo de negociação deles com os agricultores. Fomos também em Bonito, na região onde os parques não foram instalados, mas já havia contratos assinados para a sua instalação. E também é na região do Agreste, de Pernambuco, perto de Garanhuns, em que essa região estava. E nesse processo todo, nós começamos a colher também elementos relativos, digamos assim, a um impacto local. Porque, veja só, quando essas obras chegam, elas movimentam a economia local. Há geração de emprego, mas são empregos temporários. Quando essas obras saem, o que acontece? Há todo um refluxo da atividade. é isso que nos chamou a atenção. Ou seja, não havia preocupação em garantir compensações sociais, ambientais mais permanentes. Porque, na verdade, a energia gerada ali era o quê? Ela era exportada para o sul do país. Perfeito? Então, nos interessou também os taxos tributários que envolviam a questão. Porque a tributação não era recolhida lá, não era recolhida aqui. Então, bem, o que estava ocorrendo, na verdade? Então, tudo isso nos levou, é que não entrou na discussão se o parque era bom ou se era ruim. A gente estava, na verdade, interessado em analisar a relação social que estava envolvida e o impacto dela. Porque, veja só, é como eu falei com vocês, a energia limpa, o problema é que a relação é suja. A relação social, a relação de produção que envolve o agricultor, a empresa, a relação que envolve a empresa e a comunidade, essa relação social, ela é que é suja. Não é que a energia seja suja. A energia, obviamente, é limpa. É lógico, ninguém vai, nem é louco para achar aqui a energia geólica não é limpa. Então, quem está questionando aqui é que a relação social é uma relação de exploração e de aprofundamento do nosso subdesenvolvimento. Isso é diferente, você falou da Espanha, isso é diferente em países desenvolvidos a um outro tipo de relação? Na Espanha, nós encontramos situações semelhantes aqui, embora em menor grau. O que acontece é que na Galiza, por exemplo, nós temos um movimento mais organizado que consegue obter mais vantagens na negociação. Porque todo problema passa o quê? Que nós podemos garantir uma melhora na posição do compesnatus se nós fortalecermos o seu poder de negociação e se nós fortalecermos também a capacidade do Estado de intervir, de flexionar. Porque o Estado, nas condições de um país todo desenvolvido, ele é sustentável das forças produtivas. Não é que ele vai acabar com a iniciativa privada, muito pelo contrário, ela é bem-vinda. Mas no sentido de flexioná-la a oferecer um processo menos desigual, menos injusto, menos voltado para o lucro e que haja mais compensações sociais para a comunidade. Então, e isso implica o quê? Nós precisamos fornecer informação aos movimentos sociais, à sociedade. Então, o nosso projeto, o que aconteceu? Com o encerramento do livro, nós nos voltamos agora ao quê? A produção de uma base de dados que forneça uma compreensão maior como esses contratos são organizados, que permitam as comunidades sociais, as comunidades de base, que elas possam se subsidiar nisso. Porque o papel do administrador é esse. o papel da universidade é fornecer conhecimento à sociedade. Não é bem claro, o processo de luta social, de luta ali, é um processo que dos camponeses, dos agricultores, a universidade, ela é chamada para oferecer, digamos assim, um conhecimento que permita aos atores sociais resolver suas contendas. Então, essa foi a nossa preocupação. eu acho que Henrique tem outra pergunta, né, Henrique? Oi, eu tenho outra pergunta. O Fernando, professor Fernando, eu tenho uma pergunta aqui que eu tinha notado, que é o seguinte, em relação ao acordo de Paris, que implementou a questão da energia eólica, aí eu queria perguntar dessa questão dos efeitos do acordo de Paris e da transição energética, que é imposta pelo capitalismo e também no Brasil quais são os efeitos, né, e também quais seriam os problemas estruturais que o senhor acha e seriam mais evidentes, né, para poder implementar esses parques eólicos de uma maneira mais ou menos equilibrada, justa? Pergunta foi um pouquinho grande, mas... Eu vou começar pelo final, né, essa pergunta final eu acho que já respondi no início, ainda há pouco, né, a gente tem, a gente, nossa posição o quê? Que o marco regulatório, qualquer que seja ele, né, é claro que nós não somos um dono da verdade, nós não vamos aqui dizer, é assim, assado, isso tem que ser feito junto com os momentos sociais, mas pelo que nós analisamos, ele tem que se direcionar em quatro direções, né, pagamentos, mexer nos pagamentos dos contratos, mexer nos prazos dos contratos, prazos longos, né, não é bem indicado, pagamentos curtos, não é bem indicado, não é, quebrar a cláusula de sigilo, fortalecer o processo de, da participação dos sindicatos, das entidades camponejos, na negociação dos contratos e garantir indenização às restrições de uso, é, claro, pode haver outras coisas que envolvem esse marco regulatório, mas ela tem que passar por esses elementos, pra que, ele, o processo, para que o processo de expansão dos parques eólicos possa, é, ser um processo menos desigual, né, menos injusto, nós estamos tratando aqui da relação, né, sobre o Corro do Paris, veja só, nós temos uma posição mais crítica sobre o Corro de Paris, é, bem, veja só, sobre, o grande problema da questão ambiental, é, global, é o problema da distribuição do ônus ambiental, é, quem vai arcar com o ônus ambiental, o problema das mudanças climáticas, do aquecimento global, ele passa por isso, ele passa o que? É necessário alterar as relações de apropriação, não é, de riqueza a nível global, que se dão em detrimento da periferia em prol dos países industrializados, quando nós falamos na distribuição desses acordos ambientais, é, muitas vezes se fala, não é, se toca muito na questão do controle, é, dos recursos naturais na periferia do capitalismo, e se fala muito pouco, é, no controle da industrialização, é, dos países ricos, na verdade, os grandes poluentes do mundo hoje, estão, não é, na União Europeia, é, e nos Estados Unidos, e se fala muito pouco, é, no controle, é, do processo de industrialização dessas regiões, e sobretudo, também, na distribuição, da capacidade industrial para a periferia, nós temos uma forte dependência econômica, dos países pobres, do sul, a partir da ação do capital, do investimento em nosso país, e do controle de tecnologias sensíveis, que nos impede, e nos, dificulta o nosso desenvolvimento, isso tem que estar na agenda ambiental, tem que ser central, nós não podemos, é muito, é muito fácil chegar e dizer o seguinte, olha, eu vou criar um fundo, certo, para preservar as florestas tropicais, mas e a redução da fome, não é, dos males sociais, não é, da exploração da nossa força de trabalho, não é, do controle da remessa de lucro das grandes corporações transnacionais que vêm para cá, transformam a matéria-prima e trabalham em capital, certo, exploram nossa força de trabalho e remetem essa riqueza que deveria ser investida aqui para fora, certo, permitindo que os países ricos acumulem uma grande quantidade de capital que promova o seu desenvolvimento e amenize suas contradições sociais, essa é a questão. Perfeito, não é, eu sou perfeito, perfeito, e o Endo, então, o nosso país, ele tem que assumir os compromissos que devem, que assumiu, mas os países ricos, eles não estão assumindo, eles estão querendo transferir, certo, o ônus ambiental nas nossas costas, né, mantendo o nosso forço, né, de região subdesenvolvida, isso não é razoável, né, não é justo e nós... Você traz um elemento, você traz um elemento da temática ambiental junto com a debática social e desenvolvimento e da busca de uma nova ordem econômica, muito... Exatamente, uma coisa que não está, não pode ser separada, nós não podemos separar a questão local da questão nacional e da questão global. Eu já falei, eu fui para o Congresso de Geografia e outros eventos também e eu sempre falo isso, né, a centralidade da questão nacional. O problema ambiental é o problema o quê? Da reforma agrária, da reforma urbana, da luta contra a carestia, contra a fome, contra a miséria, sobretudo contra a dependência econômica de nosso país em relação às grandes corporações transnacionais. Então, nós precisamos mexer nisso também. Não adianta a gente receber caridade dos países ricos a troca de quê? De eles continuarem poluindo lá, porque é isso que eles estão propondo. Eles estão propondo o quê? Nós vamos refrear nosso desenvolvimento aqui, fazer uma reserva de recursos para eles, para eles continuarem poluindo lá. Claro que nós temos que preservar a região aqui e nesses últimos anos ela foi pouco preservada. Nós tivemos casos claros aqui de um avanço do desmatamento. Mas o necessário também é discutir isso em questões maduras, de forma adulta, não de forma, não é, certo, de ciência comum, como uma criança, não é, está pensando quando dá os primeiros passos. ninguém aqui é criança. Nós temos que discutir as questões ambientais do ponto de vista do nosso desenvolvimento e superar o forço de nosso subdesenvolvimento. E os países ricos, eles não têm cumprido sua parte. E eu trouxe aqui, professor Fernando, um questionamento de nossos alunos. Ele fala assim, o Elson, ele diz assim, antes de passar para a Maiana, viu, Maiana, daqui a pouco vai se organizando aí que eu já te chamo. Boa noite, professor, parabéns, obrigado por compartilhar o conhecimento e parabéns pelo trabalho. Quais os principais fatores que fazem o óbvio ao crescimento da utilização desse tipo de energia, então? Você falou dessas questões sociais, mas isso cria um óbvio também para o crescimento dessa utilização da energia eólica no Brasil. Isso também cria um entrave para o avanço do desenvolvimento de novas tecnologias, professor Fernando. Veja só, duas questões aqui, que eu acho que nem que tratar de maneira separada. O avanço das suas produtivas, ela, digamos assim, ela convive com relações de exploração. Então, é claro que o avanço, por exemplo, na década de 70 do agronegócio foi evidente. Então, o que nós estamos questionando aqui é o quê? É que é necessário que esse avanço ele se dê de maneira justa, equilibrada, assegurando os interesses dos agricultores e garantindo e flexionando para o nosso desenvolvimento. A questão do que o professor falou, do que o da pergunta que falou, sobre a questão da tecnologia, veja só. A charlação dos parques é óbvio que ela traz desenvolvimento tecnológico, mas tecnológico ele é uma quimeira. Por quê? Porque não é quem controla essa tecnologia? São grandes empresas estrangeiras. Não é nosso país que controla. A tecnologia e eu falo isso no sentido mais amplo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no futuro nós temos alguma diligência mais séria com algum país desse que essas empresas elas são seja uma atriz. E a gente sofre alguma sanção que nos prive do acesso a essa tecnologia. Estão entendendo qual é o problema disso? Então, na verdade, a ação do capital estrangeiro de investimento nesse setor ele, claro, ele pode ser benéfico desde que o Estado ele force a uma associação com o capital estatal e com o capital privado nacional de investimento. Caso contrário, é como se a gente não tivesse na prática acesso às tecnologias. As empresas estão aqui, mas elas podem retirar isso, elas têm um controle, um conhecimento disso. E isso, veja só, e nós estamos a entender que o nosso país não completou a nossa revolução industrial. Nós precisamos ter o controle nacional de toda a cadeia tecnológica em todas as forças produtivas. Isso é que é um país, isso é que é o desenvolvimento tecnológico. Sem isso, na verdade, nós vamos ter o quê? Nós estamos apenas o quê? Mantendo o forço de nosso subdesenvolvimento. Claro, está lá os parques instalados, aerogeradores super modernos, envolvendo várias tecnologias, etc, etc, etc. Mas é como se eu convidasse você para andar na minha Ferrari. A Ferrari nunca vai ser sua, é minha, você está andando nela apenas. Eu vou convidar a Maiana aqui. Maiana, vamos para uma última pergunta antes da gente passar para o professor Fernando, para as suas considerações finais. professor, o senhor falou que essa energia produzida aqui no Nordeste era exportada para o sul. Existe algum, por parte do Nordeste, seja por parte do Estado ou por parte da iniciativa privada, não existe nenhum, hoje não existe nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de investimento feito aqui, já que existe essa potencialidade da região? Não, veja só, existe iniciativa, mas assim, ainda são aquém daquilo que nós precisamos. Veja só, essas torres, esses parques, eles não são nada sem as linhas de transmissão. Então, eu falei aqui nos contratos, nos contratos de arrendamento. nós temos os contratos de servidão que envolvem as linhas de transmissão que vão levar essa energia a regiões longínquas. É claro que há iniciativas aqui, mas, veja só, o que a gente percebe é que o marco regulatório atual está muito dentro do campo do direito privado. Isso reduz um pouco, isso deixa muito a relação social livre para que as partes possam negociar. É necessário ampliar a esfera do direito público sobre isso, ampliar as normas coagentes dentro de uma perspectiva razoável e que meio que conforme isso com os interesses regionais. Então, é essa a nossa preocupação. Claro que você tem algumas iniciativas nesse sentido, sobretudo a partir da pressão social, mas ainda são situações que estão longe ainda do que está ocorrendo. O Henrique me puxou aqui para pedir para fazer uma última pergunta. Fique à vontade, Henrique. E eu vi que Rayane também, eu vou botar na tela, Henrique, você pergunta e foi a pergunta de Rayane também, tá bom? Oi, professor, tudo bem? Tinha mais uma pergunta aqui, mais a título de curiosidade mesmo, envolvendo esse assunto de energia eólica e também um pouquinho de tributário, que é o seguinte, eu queria saber se o senhor comentasse um pouquinho sobre aquela questão dos efeitos positivos da tributação da energia eólica, já que tem uma grande desoneração fiscal, incentivos fiscais para aquisição de energia, incentivo fiscal assim, da redução da alíquota do PIS e também da isenção do ICMS através de convênios do Estado para incentivar. Eu queria se o senhor pudesse também comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dos efeitos da tributação. Veja só, nesse momento agora, a gente se concentrou muito na questão dos contratos da renda e da regulação fundiária, agora que nós estamos entrando nessas questões mais fiscais. Então, essa é uma pergunta a você que eu posso dizer que, nesse momento agora, eu não tenho com o senhor de responder plenamente. Perfeito? Nós temos alguns, nós estamos entrando na segunda fase do projeto e nós estamos analisando essas questões mais específicas. provavelmente daqui a um ano a gente tenha um resultado mais claro nesse sentido. Sobre a questão de como a Bahia passou a ser protagonista das energias novas, nossas pesquisas elas mesmo que se concentraram na realidade empírica que a gente estava vivenciando. Pernambuco, paraíba, claro que a gente teve contato com a realidade do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Bahia. E a Bahia e a região da Bahia hoje, os estados do Nordeste no modo geral, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, eles estão são estados que estão na crista da linha do desonamento disso. E nós temos um movimento social bem ativo na Bahia através dos advogados de trabalhadores rurais que nós inclusive trouxemos no grupo de pesquisa advogados baianos para tratar da realidade de Bahia muito parecida com aquilo que nós estávamos vivenciando em em Pernambuco e na Paraíba. O Nordeste certo? No Nordeste, Pernambuco e Paraíba, eles, digamos, eles estão ainda, digamos assim, chegando na situação em que do potencial da Bahia, do Rio Grande do Norte e do Ceará. mas nós temos uma grande um potencial de produção de eletricidade que é muito importante e é muito positivo isso. Eu vou agradecer se fosse aqui ou não. Fale, fique à vontade. É como eu falei com você, o problema não é o problema não é a quantidade de energia que está sendo gerada. é lógico que é muito bom que o Nordeste consiga gerar uma produção de eletricidade limpa. O problema é que a relação social também precisa ser limpa. É como o que ocorreu na DEC fazer um paralelo. É lógico que a penetração do agronegócio gerou uma produtividade, mas em que curso isso ocorreu? então é necessário modificar as relações que estão envolvidas nisso. Então, nós não estamos preocupados muito em questionar o óbvio, que seria o fato da grande experiência para nós de nós termos grandes partes de energia renovável produzindo uma energia elétrica que não demanda petróleo que deve ser incentivada, mas é necessário ver veja só, é como eu falei nisso, o que motivou a gente a ficar desconfiado quando havia várias pessoas ali e o pessoal dizia que era bom ter aquelas paz circulando tudo, é que a gente sabia muito bem que toda toda a penetração, toda a revolução tecnológica na sua sociedade, se o Estado não intervém para minorar os efeitos colaterais, ela vai implicar o que? Em aumento da taxa de exploração da força de trabalho e a penetração do capital estrangeiro historicamente na América Latina ela sempre foi a causa do aprofundamento do nosso subdesenvolvimento seja porque leva necessariamente a exportação do capital aqui ao ferido seja porque implica controle da tecnologia por países estrangeiros que obviamente não é socialismo digamos assim o domínio certo da produção dessa tecnologia então isso implicava o que? que aquilo ali havia efeitos colaterais ali que deviam ser explorados e confirmou um pouco em muita medida aquilo que a gente estava desconfiado mas tem solução nós precisamos mudar o marco regulatório nós precisamos nós podemos resolver tudo isso mantendo todo o potencial eólico e de energia solar apenas o que? distribuindo lucro distribuindo a riqueza o que nós estamos estudando aqui é distribuição de riqueza é distribuição do ônus ambiental por que o ônus ambiental tem que ficar com município? por que as empresas também não podem assumir o ônus ambiental social? poluidor pagador poluidor isso professor Fernando a gente a gente aproveitou bastante essa essa aula foi uma foi uma bela aula tem vários comentários depois se eu tiver de rever lá no canal tem vários comentários sobre a aula agradecendo dizendo que foi interessante pelo conhecimento eu queria eu vou deixar você sozinho na tela de novo para você fazer as considerações finais da aula de hoje e também para que vocês falem onde a gente pode comprar o livro onde a gente pode adquirir e deixar uma mensagem para a turma aqui da Bahia da Federal da Bahia e da Católica do Salvador sobre esse tema que com certeza a gente vai trazer mais vezes é a segunda vez pessoal que o professor Fernando participa com a gente para você que está assistindo tem um vídeo sobre energia renovável do professor Fernando no nosso curso de Direito Ambiental salvo engano está na terceira temporada ele tem lá uma hora e meia de aula explicando energia renovável vai lá assistir dá um like comenta como é que foi a aula do professor Fernando ele deu um ano atrás mais ou menos aqui para a gente da Federal da Bahia eu queria agradecer a você também que chegou depois compartilha esse vídeo deu com um colega compartilha com um amigo para que essa discussão possa também invadir as outras redes sociais invadir o debate e o conhecimento aqui na Bahia a Márcia colocou uma mensagem aqui tem um importante parabéns professor Fernando Maiana Henrique a todos que estão aqui muito obrigado Márcia e vou deixar vocês então professor Fernando e logo que acabar a sua fala a gente finaliza a aula de hoje já agradecendo a cada um de vocês obrigado às turmas de Direito Ambiental de 2022.2 da Universidade Federal da Bahia obrigado aos meus alunos da Católica aos alunos do programa fiquem conosco não se esquece de apertar aqui dar um like aqui embaixo se inscrever e acima de tudo compartilhar com o colega para aquele que não pôde assistir ao vivo vai ficar gravado aqui no canal tá bom um abraço professor Fernando vou lhe deixar à vontade quando você acabar a gente roda a vinheta tá bom um abraço bem eu queria agradecer a oportunidade o livro ele pode ser adquirido no site da Lumen Uris tanto livro físico certo o e-book ele tem tem a versão e-book isso pode ser adquirido nas plataformas digitais qualquer livraria também você pode chegar e pedir o livro já está publicado pela Lumen Uris veja só o tema de energia renovável é o tema que veio para ficar vocês podem perceber isso então é um tema perpendicular como vocês viram as perguntas ele envolve questões de direito ambiental de direito tributário de direito da criança adolescente de direito agrário de direito civil de direito econômico ele interpassa várias áreas do direito questão de direito constitucional de direito administrativo então é uma área que vale apenas se debruçar para estudar o livro ele trata sobre energia eólica mas ele também é um livro sobre energia renovável é um assunto que vai estar não é em crista durante muito tempo sobretudo com os avanços tecnológicos com toda a discussão hoje que vocês estão vendo nos fóruns ambientais como já falei aqui nós temos a COP27 vamos ter vários outros documentos que vão tratar sobre a redução dos impactos ambientais então queria convocar todos a se debruçarem sobre o assunto nós temos esse livro que trata sobre contratos de renda da terra e regulação fundiária que é energia eólica temos também o livro da professora Mariana Traude que participa também do nosso projeto e que trata sobre a acumulação por dispossessão que é publicado pela editora APRES que eu acho que os dois devem não é são leituras obrigatórias para quem quer entender esse tema e eu queria desejar uma boa semana a todos e mais uma vez agradecer ao professor Tagore as universidades desenvolvidas e era isso uma boa noite a todos e a todas a todos